Cara, no baile você tinha que tocar tudo Você tinha que tocar música romântica Você tinha que tocar rock Você tinha que tocar forró Você tinha que tocar samba Você tinha que tocar tudo Mas voltando pra banda baile Eu queria fazer uma pergunta pra vocês Que é puxando um pouco do que era e do atual Da formação dos músicos Eu acho Quero apanhar em vocês Que o forró que a gente Que foi feito nessa época De Limão com Mel Desse forró romântico Da revolução que teve No Vaneirão também Eu vejo que Esses músicos que fizeram Parte dessa mudança Todos Têm essa escola E essa referência das bandas baile De tocar de tudo De estudar coisa difícil E pegar isso e aplicar no forró Aí eu fico pensando Os músicos que estão se formando agora A galera que está começando a tocar agora Se eles Se eles Deveriam Estudar Isso aí A música dos anos 80 Dos anos 90 As músicas que Que Eram tocadas Que as bandas baile tocavam nessa época Continua sendo uma forma de estudo Vocês Indicam e aconselham Estudar essas músicas Ou tem outros métodos De estudo Tem coisa nova Que também Que também faz a pessoa evoluir Como é isso aí Cara Eu Eu acredito que Hoje Hoje está uma maravilha Porque está tudo aí na internet Se você quiser O que você quiser Na internet tem Naquela época não tinha isso Porque Como eu falei aqui antes A A Formação da gente O estudo que a gente tinha Era tirar as músicas E copiar as músicas Mas hoje Cara Tá É Eu sigo Muitos bateras No meu instagram Né Cara Tem batera dando aula De Samba De forró De rock De jazz De tudo que você quiser Tem ali Então assim Por exemplo O mercado hoje Evoluiu muito No crescimento musical Dos próprios músicos Né Hoje em dia Por exemplo O músico Ele não precisa Comprar uma videoaula Né Pra trazer Pra dentro de casa Pra botar num videocassete Ou botar num Num toca DVD ali Pra tá estudando Cara Ele pega o celular Ele abre aqui Ele vai encontrar O estilo que ele quiser O mundo inteiro Então assim Evoluiu bastante Agora na questão De por exemplo De ah Vamos voltar lá pra trás Pra estudar Eu creio Cara Que com esse Monto de informação Que tem aí no mercado Eu Eu É isso Não precisa disso Né Porque O músico hoje Tá muito bom Pra ele aprender rápido Né Muitos métodos Muitos métodos Cara Eu comecei a dar aula Meu filho Vou trazer ele Como exemplo O Carlos Júnior Que é um Meu filho O Batera Que toca pra caramba Ele É conhecido como Papinha É Júnior Papinha Né Ele Ele quando ele tava com 14 anos Eu não achava que o Júnior ia tocar bateria Eu digo Eu digo rapaz Ele não vai tocar Porque O Júnior Ele acompanhou Desde criança Ensaio da Limão Eu tocando E ali ele não tinha interesse pro bateria O negócio dele era jogar a bola Uhum Aí eu também descartei Eu digo Não Isso aqui não vai querer seguir A carreira do pai Quando ele completou 14 anos Eu disse pai Eu quero aprender a tocar bateria O senhor me ensina Eu digo ensino Meu filho Pra mim eu vou lhe ensinar O que eu souber de bateria Eu vou lhe ensinar E eu comecei a incentivar ele Né Com ritmos Com algumas coisas Cara Com 3 meses E ele pegando informação Em internet e tal E tal 3 meses ele tava tocando Em 3 bandas Ele tava tocando Em uma banda de rock Em uma banda de pagode Em uma banda de forró Com 3 meses de estudo 3 meses que tava Que começou a tocar bateria Então assim As informações O sangue não vem no sangue Apesar de nem estudar As informações cara Rápida ali Né E tal Aí ele Pai eu queria aprender Coisas técnicas de pedal Cara Eu disse Júnior Você vai fazer o seguinte Eu vou lhe dar Eu vou lhe passar O que eu estudei Assim Algumas coisas Procure Maurício Leite Tire tudo que você puder Explorar dele A cara do Paraíba É Maurício Leite Maurício Leite Na entrevista dele Se eu for contar Às vezes que ele falou O nome desse nome Maurício Leite Maurício Leite Então assim Foi fácil pra ele Com as informações e tal É muito rápido Hoje Hoje os caras Você pensa numa coisa Os caras já estão fazendo Ali já estão montando E fica fácil de você ter acesso Né Então assim Evoluiu Muito Bastante Bastante E por que E por que que o nosso E por que que não aparece Eu tô enganado Por que que não aparece Coisa nova Coisa nova Que tipo O que aconteceu A mudança que aconteceu É Não tem Não muda de novo Não aparece uma coisa É porque é tipo assim Tem Tem as épocas Eu vou dar um exemplo aqui Eu vou trazer lá do fundo do baú Época Luiz Gonzaga Eu tô dizendo que as coisas estão É Se tu for olhar as músicas Que se cria hoje Pelo amor de Deus É É porque assim Existe aquela coisa Pronto Um exemplo Luiz Gonzaga quando começou Né Com aquele movimento do forró 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 Foi passando Entrou o rock Né Aí teve aquele movimento do rock Tal 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 Aí depois Vai vindo a cada Com o passar do tempo Uns movimentos diferentes Hoje em dia Por exemplo Na época Na minha época Né De forró Existia o Limão com Mel Depois existiu Magnífico E outras e outras E outras bandas surgiram Então esse movimento Ele vai passando E vai vindo outros movimentos Só que quando tem Vamos supor Tem época que tem um movimento Que todo mundo Quer tocar aquilo Por conta Vamos supor assim Eu vou dizer Do emprego Vamos dizer assim A indústria A indústria Exatamente Aí os caras Procuram estudar mais O que tá rolando hoje Pra entrar numa banda Aqui Numa banda ali Entendeu Esse movimento Vem perdurando De tempos e tempos atrás Por conta disso Né Claro que Por exemplo Na época Agora uma coisa Que dá muita E deu muita informação Pra mim Pra Paraíba Quem tocou o baile Foi isso Por que Cara no baile Você tinha que tocar tudo Você tinha que tocar Música romântica Você tinha que tocar rock Você tinha que tocar Forró Você tinha que tocar samba Você tinha que tocar tudo Internacional principalmente Exato Então assim Nos dias de hoje Se tornou um movimento Só o que tá rolando Só o que tá rolando ali Só o que tá rolando ali Aí Aí é que Que tem que partir do cara Exatamente Dizer Meu irmão Não vou ficar só nessa não Eu tenho que fazer isso Pra ganhar dinheiro Beleza Mas eu vou Vou executar outras coisas Eu vou evoluir É a maioria dos caras Hoje Assim Tem uns que se destacam Por isso aí Porque eles procuram Outras coisas E outros ficam só Naquela dali Entendeu Hoje em dia Por exemplo A maioria Não tô aqui pra criticar Os bateristas Nem falar Mas por exemplo A maioria dos bateristas Tem coisas que você vai Quem passou do baile Conhece Se você for pra Falar pra os caras Alguns caras Não cara Eu não conheço Eu não sei nem como é que Toca isso Porque se limitou A tocar só aquilo ali Não buscou outras informações A tocar outras coisas Isso foi só um trechinho Do nosso bate-papo Eu convido você Pra assistir o episódio completo Clicando aqui em cima Aqui embaixo Você assiste outro corte Se inscreve no canal Dá aquela força Nessa bolinha aqui em cima E segue a gente Nas redes sociais Meu Instagram É Arlindo Orlando Tem o Instagram Do Conversa Essa TikTok Amazon Music Spotify E Deezer Valeu Acabou Tchau Música